Oi, tudo bom? Eu sou Chico Sepúlveda e esse aqui é o meu canal. Seja bem-vindo ou bem-vinda. O diferencial desse canal aqui é que eu não sou mecânico, não sou especialista, ou pelo menos não me considero, não vendo motos, não tenho interesse de ser piloto também. Eu sou um entusiasta. Assim como você, que tem interesse, que está curioso, curiosa, de entender mais sobre as motocicletas, mas de uma forma muito peculiar, da forma do usuário, não do super técnico ou do piloto, não desmerecendo, claro, mas nesse canal aqui você vai ter uma visão de usuário, uma visão de experiência de usuário comum, assim como eu, como você. Eu sou um usuário comum. Eu sou entusiasta das motocicletas. Então nesse canal aqui você vai ter uma visão um pouco diferente, sem um apuro muito técnico. Confesso, eu não vou ter um apuro tão técnico assim de descrever e destrinchar uma moto com dados muito técnicos ou questões muito técnicas. Nesse canal você vai ter uma noção de experiência, de experiência do usuário comum. Aqui nesse canal você vai visualizar, vai poder participar também de vários debates nos comentários e você vai poder assistir alguns reviews e test-ride de motocicletas comuns. E o grande diferencial também desse canal é que aqui é plural. Aqui é democrático. Nós temos motocicletas, eu vou fazer vídeos e faço vídeos de todo tipo de motocicleta. Da motocicleta de menor cilindrada a mais alta cilindrada, da motocicleta mais barata e popular a uma motocicleta topo de linha, inacessível, inalcançável para a maioria dos brasileiros. Aqui é um espaço democrático, tanto nas motocicletas que eu apresento, quanto no debate dos comentários. O espaço é aberto a todos. E também você que tem uma motocicleta, você que tem um canal, eu tenho aqui um quadro chamado Desafio do Inscrito, que você pode me mandar o vídeo e eu publico aqui gratuitamente, contanto que respeite as regras do canal. Que é não xingar, ter respeito ao apresentador e proprietário do canal e falar sobre você e a motocicleta. Então esse é um espaço democrático para quem quer falar, quem quer assistir e quem quer entender de motocicleta de uma forma simples, com uma linguagem simples. Eu falo o português simples, que todo mundo pode entender. Inclusive algumas questões técnicas básicas, eu falo de forma muito simples, usando termos simples e usando analogias muito práticas no dia a dia. Então eu quero acessar a todos. Principalmente também aos iniciantes. Quem está começando no motociclismo, quem tem interesse, até quem tem medo, mas tem a curiosidade, esse é o canal certo para você. Os meus reviews de motocicletas, eu faço diretamente com os proprietários. Não adianta eu fazer o review de uma motocicleta a zero quilômetro, que não tem identidade, que não tem dono, que não foi usada. Na realidade, o meu intuito é fazer com que aquela motocicleta que tem uma história com aquele usuário, com aquele proprietário, e que aquela história seja contada pelo próprio proprietário. Essa é a ideia. Por isso e daí que os meus vídeos são tão longos. É um bate-papo. Então quem não tem paciência, quem é ansioso, esse não é o canal apropriado. Esse aqui é um canal de bate-papo, é um canal de vídeos longos. Se você não tem muita paciência, eu recomendo que assista em partes. Ou assista o canal de notícias. Os test rides, eles são bem simples também. Eu dou alguns dados técnicos, mas de forma muito superficial. Eu sei que existem outros técnicos aqui no YouTube, e outros profissionais, muito mais gabaritados, para falar tecnicamente de uma motocicleta. Eu sou só um entusiasta, em cima de uma motocicleta, fazendo aquele teste e dando a minha opinião. E abrindo espaço para que todos deem a sua opinião. Mesmo que não estejam testando. Mas muitos proprietários dessa motocicleta que eu estou testando, naquele momento, eles dão opinião também nos comentários. E aí vem a comunidade do canal. Todos os meus inscritos são altamente qualificados. participam do debate, ajudam uns aos outros. Essa é a grande ideia desse canal. Eles se tornam muito mais do que um simples canal de motocicleta, de review, test ride e opinião. Sim, esse é um canal de opinião. Eu dou a minha opinião, e você dá a sua opinião. Sendo respeitado também. Contanto que respeite o canal, os colegas e o apresentador. Então seja bem-vindo ao canal. Se você não entendeu a proposta do canal, assista de novo. Todos sejam bem-vindos ao canal Chico Sepúlveda. Ok? Beijão e até amanhã. Tchau. Obrigado.